Jame 1, ele não tá carregando em ver, mas vamos tentar, vamos lá. Caraca, moleque, morramos, isso, o mundo, vitoreca, caraca, o que é isso? Caraca, moleque, morreu. 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 Vamos lá. 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 Eu acho que você chegou ao seu limite e não pode levar mais uma coisa. O que você está, Kavlar? O que você está agora? O que você está? Eu tenho 4, amor. O que você está, Kavlar? Opa, é um bom signo. Boa noite. Maravilha. 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 Não, agora é isso. É lindo o reset. Vamos, é muito bom. Boa noite. Eu não sei o que está acontecendo agora. Clarei. Olha são... Caí certo. Caí certo. my house. Parabéns eu vou 90hando quinquedo, sim, Malaqis, o que está acontecendo agora? 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 Não é Malaqis! Eu acho que o que está acontecendo agora, Malaqis! Malaqis, o que está acontecendo? 4 mil euros Malaqis! 2 mil euros até agora! Agora, isso é difícil! o é o o horas eu não 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 full ele ele foi no E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então Vamos só Eu vou ficar com a chão 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 E aí 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 2,5 Ou a lave salve É virgulhente É um 5, como é collect-pay, ou é collect? É aqui para collect É collect, é collect, let's fucking go, altså Let's fucking go Ok, altså, 7000 ex Por den fede stang, altså Hallo Da novo, vi rammer en chest igen Collect Coin value 1, 2, 3, 4, 5 Nej It's over Oh my god, what a fucking bonus, guys Let's go Let's go, altså Boom, 11000 euro dead vanes trail One more and then focus a bit on Vale Let's get the one out of nine Oh, that's the best one Yeah, all right Oh, that has potential Oh, that has potential Oh, shit Oh, shit Better get one euro There we go There we go All right Get one more now And that can be pretty sick Yeah, if we get one more here Delete one more symbol Oh, that's a lot of them No, we already have deleted two symbols Is it two deleted? Yeah Size does matter Size does matter Elite after Let's see Oi, we got one more Oh, that's a lot of ways Oh, shit Oh, that's a lot of ways Crazy potential here Five spins to go Karen Karen Hello Eu gostaria de falar com o gestor. Caralho! Eu gostaria de falar. Fui, é um bom. É um bom. É um bom. Ok. Mandic kit, eu acho que é. Guys, se for a chance. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um bom. É um bom. É um bom. É um bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Isso é incrível. Oh, wow! Emre de Mundo! O que a definição de insano é... A CIDADE NO BRASIL